Essa daqui é pra você que gosta de tecnologia e quer morar bem num condomínio pertinho do Parque Ecológico, no Dona Maria José. Dá só uma olhada aqui, ó, nesse sistema. Alexa, apresentar a casa. Oi, tudo bem? É um prazer receber vocês aqui nessa linda casa. Olha só, gente. Sabia que essa casa é automatizada? Olha só. Vou acender as luzes pra ficar melhor na apresentação. Vou acender as luzes aqui, ó. Quer ver, ó? Quatro suítes, 366 metros e 240 metros de área construída. Fica vendo que legal o que vai acontecer aqui, ó. Falou que vai abrir as persianas. Vamos dar uma olhada. Olha que maravilha, gente. Olha que espetáculo isso daqui. Uma casa 100% tecnológica, uma casa com muitos diferenciais. Uma delas é o tamanho do terreno aqui no Dona Maria José e todo o sistema de automação. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá na fachada, vou filmar ela, vou mostrar os detalhes pra vocês. Portanto, seja muito bem-vindo. Vale a pena você acompanhar até o final. Bora lá. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida. Sou corretor de imóveis, especialista em casa e condomínio fechado, aqui na cidade de Indaiatuba. E vim trazer uma novidade pra vocês. Olha que casa maravilhosa. Uma casa no Dona Maria José. Condomínio super bem localizado. Rua sem saída, te dando privacidade. Olha só, ali já é o parque ecológico ali embaixo. A gente tá bem perto. Uma das melhores localizações aqui da cidade. E pra você que busca um lote maior do que o padrão, esse lote tem 366 metros. Vocês sabem que a maioria dos lotes aqui dentro tem 300 metros. Esse tem 66 metros a mais. São quatro suítes. Então, pra um conceito de casa-terra, é um conceito bem diferenciado. Estamos falando de 240 metros de área construída, bem distribuído. E vale a pena você ficar comigo aqui até o final desse vídeo pra ver todos os detalhes dessa propriedade. Vaga ampla pra dois carros na área coberta. Cabe mais dois aqui na rampa também. Olha que rampa grande, espaçosa. Olha só, posição maravilhosa de sol. Pegando aqui, ó, sol da manhã na frente da casa. Uma das posições estratégicas. Nós temos aqui uma sala bem ampla. Olha só, gente, como você tem bastante espaço aqui, ó. Uma sala ampla, bastante espaço. Você pode fazer uma sala de TV, uma sala de jantar ali. Desse outro lado, você tem o lavabo. Olha que lindo, gente, esse lavabo. Uma piscopida, torneira monocomando. Olha só os detalhes. E a cereja do bolo é essa área social aqui, gente. Além das quatro suítes, obviamente, né? Mas olha só que interessante. Aqui ele optou por não pôr planejado pra você colocar exatamente do seu jeito, com as suas características, tá? Do seu perfil. E olha só como ficou legal aqui essa área social, como ficou grande, né? Porque você tem a cozinha. Imagina essa casa toda decorada, hein? Vai ficar coisa mais linda. Você tem sua cozinha aqui, bem ampla. Você tem integrado com a área gourmet, que dá pra pôr uma bela de uma mesa ali. E ali você pode abrir todas essas portas ali, deixar tudo pro lado, que você tem ali a área da piscina muito boa. Desse lado, olha só. Nós temos aqui o espaço pra uma possível dispensa. Lavanderia, tá? Olha só. Quadro de disjuntores, tudo aqui bonitinho. E aqui, ó, você tem mais um acesso lateral, tá vendo? Pra quem vem da garagem. Então você consegue acessar o fundo do imóvel. E olha só que corredor grande, né? Que corredor bem espaçoso. Vem comigo aqui, ó. Pra vocês verem todos os detalhes. Então aqui, ó, nós temos uma cozinha muito boa. Temos uma área gourmet maravilhosa. Bastante espaço. Olha só. Como foi mostrado no início do vídeo, todo o sistema de automação dessa casa tá funcionando com o sistema Alexa. Tudo iluminação em LED. E olha só, gente. Que bacana isso daqui, ó. Uma piscina muito boa. Uma área de quintal moa. Você já tem casa do lado. Já te dá privacidade. Tá? Olha só. O sol tá começando a subir. Agora eu tô gravando esse vídeo aqui. Vai dar 10 horas da manhã. Ainda não é 10 horas da manhã. Você já vê que já começa a pegar sol aqui nessa área. Daqui a pouquinho o sol tá bem aqui em cima. Aí pega sol de cheio. Tem cascata. Casa de máquina ali embaixo. Olha só. Olha que disposição muito boa. Aqui nós temos um banheiro completo, ó. Pra atender toda essa área externa. Tá? Olha só como ficou bem posicionado o banheiro. E bom, vamos entrar lá dentro e eu vou mostrar as quatro suítes pra vocês. Vamos lá dentro pra vocês verem as quatro suítes. Ficou bem espaçosa. Tá? Ficou bem bacana. Então, ó. Todo o sistema touch, ó. Tá vendo? De iluminação. Ó. Eu vou ligar aqui, ó. Só dar um toque, ó. Já acende. Olha só que legal. Que bacana, gente. Aqui também, ó. Só dar um toquezinho. Acende. Então, ó. Como foi mostrado. Tudo o sistema de automação. Já tem toda a infraestrutura pra você aqui, é... Instalar o ar-condicionado aqui, né? Deixar climatizados os ambientes. Olha só o banheiro, gente. Aqui tem uma clara boia, ó. Olha lá que bacana. Aqui atrás da porta a gente tem... Vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso tour. Olha que corredorzão. Corredorzão bem espaçoso. Aqui eu tenho... Um outro quarto. E olha só pra você ver. Mesmo com a luz apagada, ó. Bem claro, né? Aqui você tem o banheiro de apoio também. Seguindo as mesmas características ali... Do anterior, tá? Esse daqui já tem janela. Aqui nós temos... A outra... Olha só. Bastante espaço. Bem clarinho. Aqui uma porta de correr, ó. Estratégicamente, né? Por conta do posicionamento aqui... Do banheiro. E desse outro lado... Não menos importante... A suíte master. Olha só, gente. Olha que suíte master grande. Porque você consegue fazer a parte de planejado aqui, né? Parte de closet. Olha só. A iluminação. Então, assim. Você tem bastante espaço aqui pra você fazer... Os seus projetos. De marcenaria. Duas cubas. Olha só. E aqui nós temos a área molhada aqui, ó. Com duas duchas. Nicho dos dois lados. Olha só como ficou bem legal. E aqui o espaço pra você colocar a cabeceira da cama. Então, você põe a cabeceira da cama ali. E na frente, o painel, tá? Você tem de um lado a entrada de luz. Saindo da piscina. E do outro lado, você tem aqui, ó. Uma ídolo. Olha só. Que bacana, gente. Olha só que legal. Já tá coberto aqui, ó. Com vidro. Então, você tem esse espacinho aqui, ó. No fundo, tá? Um espaço bem reservado. Um espaço bem discreto. Se você gostou dessa propriedade, quer saber mais detalhes? É só me chamar. Meu telefone tá aí no canto superior direito da tela. Vamos agendar uma visita. Tenho certeza que você vai gostar dessa propriedade. Uma propriedade muito exclusiva. Porque o tamanho do terreno aqui foge do padrão. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar as persianas? Vamos ver. Vamos ver se eu lembro o comando. Alexa, fechar todas as persianas. Muito bem, cara. Vou fechar as persianas. Olha lá. Todas as persianas. Olha que show, gente. Fechando todas as persianas. E é isso. Se você gostou, já sabe, né? Propriedade muito exclusiva. Manda uma mensagem aqui. Vai ser um prazer imenso entender você e toda a sua família. Pensou em imóveis? Gabriel Almeida. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!